Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube e a todos os canais do YouTube Flávio Puxati II que está nos assistindo. Esse é o dia 31 de dezembro de 2023. Quero aqui agradecer a todos que têm colaborado para transformar esse país melhor. Que o próximo ano seja abençoado. Eu sei que esse ano de 2023 não foi fácil. Foi um ano triste, foi um ano que para muitos foram tristes, foram de alegrias, foram tudo. Mas, para mim, 2023 foi um ano muito triste. Por ter perdido a coisa mais preciosa da minha vida, que é o rei Renato II, após o seu falecimento. Depois que o rei Renato faleceu, eu, Flávio, como filho, estarei no dia 1º de janeiro de 2024, virando Flávio Puxati II. Como rei dos reinos da comunidade de nações. Agora, falando como rei dos reinos da comunidade de nações, eu estou aqui muito grato por estar tomando a posse, que em breve vocês vão ver. Como rei, como rei, fico muito feliz e muito grato pelas pessoas terem me abraçado como rei. Agora, como rei, eu tenho um papel muito grande nesse novo Brasil que a gente vai enfrentar. A gente tem que seguir uma constituição muito forte, mas eu, como rei, eu vou seguir uma constituição muito boa. Quero agradecer esse ano de 2023 pelas todas minhas conquistas, por tudo que eu ganhei e por tudo que eu vou ganhar. Quero aqui agradecer por tudo, pela saúde que Deus me deu, pela riqueza que Deus me deu, pelas propostas que Deus me deu. Que nesse ano de 2024, eu, como rei, possa fazer a diferença. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê pra vocês um ano próspero, um ano digno, um ano de muitas riquezas, de paz e de bênção. Eu, agora como rei, tenho uma liberdade muito grande. Uma liberdade que só Deus me deu. Agora, eu tenho uma nação pra me seguir. Eu tenho uma nação pra me cuidar. E agora, como rei da comunidade de nações, eu fico muito grato, mas triste ao mesmo tempo. Por ter perdido a coisa mais preciosa que eu tenho. O meu pai. Mas, Deus tá no controle de tudo. Eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe. Que Deus possa trazer harmonia. No ano de 2023, nós tivemos um momento maravilhoso. Mas, também, tivemos um momento de guerra entre Israel e Hamas, que não foi nada fácil. Também, nós tivemos o golpe, um tal golpe do 8 de janeiro, que aconteceu sobre as eleições do ano passado. Quero agradecer também ao presidente Lula, que Deus possa abençoar sua vida e que você possa ajeitar o Brasil. Que você possa tomar a frente e reconstruir o Brasil. Em 2024, nós vamos ter as próximas eleições. E que Deus possa tocar na vida de cada candidato. Nós estamos seguindo em frente. Nós estamos seguindo em frente. Próspero e digno. Deus acima de tudo. Deus abençoe. Muito obrigado. Abraço do rei Flávio Puchate II. Deus abençoe.